Fala Trader! E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia, bacana, boa noite! E aí, como é que foi o dia hoje? Hoje eu vou te falar uma coisa, viu? Hoje deu bom, foi bacana, porém, olha, foi um mercado meio consolidado hoje, meio chato, né? Na parte da manhã aí. Olha só, se você for pegar aqui o primeiro candle, vou pegar um retângulo aqui, ó. Ó, no primeiro candle do dia de hoje, ó, dia 18 do 11, olha só. Ó, no primeiro candle do dia, eu tenho uma maneira de fazer isso aqui. Gente, olha só, cara, olha a consolidação que o mercado ficou amarrado. E, ó, só depois das 11 horas, depois das 11 e meia que o mercado foi pegar uma tendência aí, tá? Pessoal, eu tô aqui no tempo gráfico de 5 minutos, algumas pessoas se perguntam, pô, mas dá pra pegar no tempo gráfico de 5 minutos pra gente ver? Dá, cara, dá! É play section puro aqui o negócio, entendeu? Então, eu tô fazendo algumas marcações no gráfico, tá? Que eu aprendi com o Souza Trader, tá? Eu já tenho até um vídeo no canal dele aqui embaixo, ele explicando. E é assim que eu estou marcando o meu gráfico. Como é que ele marca? Bom, vamos lá. É, vou apagar isso aqui, tá? Vou fazer as marcações do Mininds pra amanhã, tá? Pra amanhã. Vamos lá. Aqui você vai colocar no gráfico do dia. Gráfico diário, tá vendo aqui, ó? Gráfico diário. E aí, vamos lá. Você vai pegar um Fibonacci e vai esticar da mínima até a máxima. O candle diário de hoje pra você tá operando amanhã. E o que que nós estamos operando? Extremidades. Eu aprendi a operar extremidades com ele. E, cara, muito top. Ele opera em tempo gráfico de 5 minutos. E nós estamos operando em tempo gráfico de 5 minutos também, tá? Tem o nosso parceiro aí também, o Luciano Gomes, que opera em tempo gráfico de 5 minutos. Cara, então, se os grandes estão operando em 5, vamos operar em 5. Então, ó, vamos fazer aqui. Ó, eu vou ver aqui o que se querendo aqui, ó. A máxima dele deu 104,315. Vamos aqui e colocar lá. 104,315. 4,315. Tá? Ó, já estão aqui. A mínima dele, quanto que deu? 102,512. 102,512. Pronto, aqui, ó. Show. Bacana. Já está alinhado. Agora, vamos fazer o quê? Vamos deixar só os 50%. É só isso que nos interessa. Vamos tirar o 32. Vamos tirar o 61. Ok? Ah, vamos tirar isso aqui também. Tá, aqui também interessa. Suporte. Tá? Vamos deixar na cor branca aqui, tá? É, vamos colocar no 2 aqui, ó. Bom, pronto, ó. É isso aqui, pessoal. É isso aqui que nos interessa. Belezinha? É isso aqui. E o seguinte. O que o Souza fala? Que o preço sempre busca máximas e mínimas todos os dias. Então, vamos pegar aqui, ó. Uma linha horizontal. Vamos colocar na máxima desse candle. Vamos colocar aqui, ó. Nessa máxima, nesse fechamento, nessa abertura. Aqui não vamos colocar e aqui também não. Por quê? Pessoal, vamos marcar somente onde o candle está de frente com o preço. Tá vendo? Não, esse pavio não está de frente. Tem esse pavio aqui na frente. Somente que está na frente do preço. Esse preço aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, aqui, ó. Não está na frente. Vamos colocar aqui também. Aqui também. Vamos colocar aqui também para você ver, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui e aqui também, ó. Show de bola. Aí, vamos marcar agora. Vamos ver aqui. É a abertura desse aqui. A abertura dele foi... Cadê, cadê, cadê? 104 e 800. 104 e 800. Vamos arrumar aqui. 104 e 800. 104 e 800. Essa é a marcação para amanhã, tá, pessoal? Agora, a máxima desse candle foi 106,165. 106,165. E, pessoal, 106,165. Nós vamos operar somente nessas regiões. Independente do tempo gráfico que você opere, tá bom? Aqui eu não vou marcar... Vou deixar... Vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui também. Vou tirar só isso aqui por enquanto, tá? Vamos passar para o gráfico de 5 minutos, ok? E, ó. É aqui que nós vamos operar nessas regiões. Ah, tem um detalhe. Esse gráfico do dia aqui, ó. Cara, ele... Tá vendo o corpo dele, ó? Aqui, ó. No corpo, na parte de cima, eu tenho que marcar uma linha. E aqui na parte de baixo também tem que marcar uma linha. Porque o preço, ele sempre busca essas regiões. São regiões muito fortes. Então, vamos marcar aqui. A abertura dele... A abertura dele foi 103 e 800. Vamos arrumar aqui. 103 e 800. Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários aí, tá, pessoal? E aí, abertura, fechamento dele, 103 e 450. Ó, tá certinho. Vamos conferir lá. 103 e 400... 103 e 450. Quenta. Pronto. Agora sim. Agora sim. Vamos fazer o quê? Vou lá pro tempo. Grava 25 minutos. Pessoal, sem indicador, tá? Sem indicador nenhum. Olha aí, ó. Tá? Então, nós vamos procurar operar nessas regiões aqui, ok? Nessas regiões, tá? Se o preço ficar abaixo dos 50%, vamos procurar por venda. Se ele ficar acima dos 50%, vamos procurar por compras, ok? Então, aqui, essas linhas aqui, ó, são máximas e mínimas que o preço busca sempre, tá? Vou mostrar pra vocês as operações que teve hoje aqui, ó. Cara, olha só. Olha só. Olha só. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Olha. Todas gan. Operação só extremidade. No final do dia, no meio-dia, mais ou menos, começou a pegar o bicho aqui. Olha só. Tá? Todos com dois contratos, tá bom? Com parcialzinha, tá bom? E aí, acabou o fim do dia aí com 33, tá bom? O importante é sair no gain, beleza? Tá? Então, pessoal, é isso aqui as marcações. O dólar é a mesma coisa, segue o mesmo padrão, tá bom? As marcações. E é isso aí. E essas são as marcações de hoje pra amanhã, beleza? Se você curtiu, se você também marca o gráfico pro outro dia, pode deixar marcado aí que amanhã vamos operar, beleza? Dá um like no vídeo, compartilha o canal com a galera, que amanhã tem mais. Beleza? Valeu!